Fala Trader, Market Recap hoje fica com o dia vermelho, hoje é o primeiro dia de loss de novembro, foi um dia de menos 7 pontos no dólar, a gente não operou legal já na abertura, embora tenha sido uma abertura bacana, mapeada lá no pre-market, onde a gente ia vender com o ponto certo, o mercado não andou rápido, estava sem momento, descendo a escadinha, isso atrapalhou um pouco as nossas saídas e resultado. Terminei o primeiro breakout, depois de dois stops, com um ponto e meio só, depois mais uma operação de um ponto, um ponto e meio, terminando o dia com quatro pontos, e aí voltei para aquela última operação. E como sempre, cara, esse é um comportamento repetitivo que você precisa ficar de olho. Aquele dia ruim que você volta para aquela última operação, é quando as coisas começam a dar errado. Primeiro loss, aí fui para 0x0, falei, puxa, estava com quatro pontos, agora estou com menos um ponto e meio, fui para fazer mais uma, menos sete pontos, e é isso, game over. Fica aí que você vai ver as gravações, elas foram feitas de dentro da sala, gravações ao vivo, material autêntico, deixa um like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal caso você goste do material. Bacana? Para operar com a gente na sala, o link está na descrição, você tem curso completo, acompanhamento ao vivo e, claro, todas as nossas setups em tempo real. Bacana? Um abraço, vejo você no game. Bom dia, galera. Market Recap hoje com um resultado de menos sete pontos no dólar. É isso, não dá para escapar dele, o loss está aí, o primeiro loss do mês. O que eu acho é que enquanto o loss fica assim, pequeno, não tem problema. O problema é a gente escalar um dia como esse, que foi uma manhã já que as coisas não estavam bem, com loss maior. O que me irrita, o que me irritou bastante hoje é que eu estava verde, mesmo num dia ruim para mim, foram dois stops aqui já pela manhã, a gente ia ser vendedor no rompimento aqui do caixote para baixo, então ele rompeu esse caixote de consolidação aqui, que a gente passou o fechamento de ontem para baixo, fez pullback, a gente começou a entrar nessas operações, mas aí o primeiro pullback de um minuto, ele veio forte aqui, falhou e compraram forte. Eu acabei estopando aqui, porque quando ele faz isso, quando ele faz o primeiro pullback na VWAP e vim forte, eu entrei para aumentar de posição e ele falha e volta, não é um bom sinal normalmente, e eu acabei saindo essa operação cedo demais, porque o que acontece? Nos cinco minutos estava bem bonito ainda, ele estava se consolidando aqui para fazer o que a gente chama de bull flag, aquela bandeirinha de compra, bear flag, aquela bandeirinha de venda, bem aqui, nos cinco minutos, para romper forte no nosso alvo do 30, o nosso alvo do 30 já estava aqui, com parada aqui no 40, e ele demorou, eu acabei sendo estopado duas vezes aqui, por uma continuação de movimento que não deu certo, ele voltou duas vezes aqui, falhou duas vezes na VWAP, e nessas duas vezes eu acabei estopando. Peguei essa posição aqui para o rompimento, foi bem legal, e aí esses dois estops, nessa primeira operação, já ficaram para trás, eu já estava no gain de 1.5, depois aqui também fiz mais 3 pontos, enfim, estava com resultado de 4 pontos no dia, estava com resultado de 4 pontos no dia, e aí nessa consolidação aqui, para alcançar o alvo do 30, que era a região do 37, 36, que nos cinco minutos era esse pullback de cinco minutos aqui, para voltar e vir romper, eu entrei, e aí foi quando eu entrei duas vezes, entrei, me entrei de posição, tive que estopar, depois entrei de novo no toque da média aqui, ele rompeu para cima, tive que estopar, e aí, assim, eu fui do gain para o loss, e realmente percebi que não era um dia bom, e aí, e isso, depois ele veio, falhou, fez o que a gente chama de falha de VWAP, esse era o pullback lindo, que dava para entrar, aumentar de posição aqui no rompimento e sair, na região do 33, 34, eu já estava fora, porque é, é isso, easy come, easy go, vem fácil, vai fácil, e se você não se controlar, não seguir o seu gerenciamento, às vezes você vai escorregar nas operações, vai entrar errado, isso acontece, o que você não pode fazer é, a partir disso, transformar o seu dia num dia de fúria, então é isso, eu não vou reclamar mais do que já reclamei, e é isso, eu vou abraçar esse loss, amanhã é um novo dia, enquanto os loss ficarem nessa casa de sete pontos, oito pontos, e os meus gains na casa de 18, 20, tá bom demais, bacana, um abraço, vejo vocês no game, galera. Kendo das nove e meia, será que vai fechar a barra cheia, acho que esse é o Kendo que vem direcional, vamos tentar jogar ele para baixo, tem saída vou vender mais um no 51 sair daqui no rompimento dos 50 galera show show isso aí galera bom entrado, aumento de posição, saída depois de dois stops me rendeu apenas um ponto e meio mas tá tudo bem, não vou reclamar deu pra cobrir os stops fui muito apressado nessa operação eu tava fazendo o timing dela no minuto não é comum, olha quantas vezes ela falhou nesse primeiro pullback eu estopei em todas as vezes porque eu não queria carregar uma explosão pra cima acabei fazendo acabei estopando curto e agora que era pra eu segurar uma operação legal até o nosso alvo não tenho mais não tenho mais bala foi um ponto e meio agora eu vou esperar um pouquinho pegar uma operação melhor e começar do zero claro o o o o o o o Transcrição e Legendas por Quintena Coelho